Isso não tem nada Comentão o sapato,ğin 준 nada Você aceita has acceptado Você aceita não aceita Você aceita não aceita Música 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 Kodisulada salibinishanen Sari dunia te o da e ilanen Música Kodisulada salibinishanen Sari dunia te o da e ilanen Música 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 Por que você tem que abor-carda Por que você tem que abor-carda